Amigos, eu peço aqui desculpas porque eu estou sem a máscara, mas estamos tomando todos os cuidados. Hoje eu estou aqui para declarar o meu apoio ao Isaac e à Dona Ângela. Nós não estamos aqui olhando para a cor de partido, para a cor. Nós estamos aqui olhando para o melhor para a Maçulima, o melhor para a população e para as pessoas. Então eu peço o seu voto que agora, no domingo, confirme, vote e acredite nesse determinado prefeito que é meu amigo, meu irmão, que é o Isaac, a Dona Ângela. Acabei de fazer um pedido para a Dona Ângela, que é uma área que eu defendo muito, que ela é doutora, que é a ação social e queremos aí fazer um grande trabalho em conjuntos. Isaac, todas as obras que tiver do Estado, eu quero a parceria da Prefeitura. Vamos melhorar as condições de tráfego, de veículos, vamos tapar buraco, vamos fazer o que tiver que fazer para o bem de Maçulima. Tudo que for necessário. O que você prometeu nessa campanha, conte comigo, para nós podermos executar juntos. Valeu, Maçulima. Domingo, confirme, 13. E Dona Ângela, aguardo o projeto da ação social. Valeu.